Fala meus primos, tranquilo? Então, tamo aqui começando um vídeo com o Onix Tô pegando essa estradinha nova aqui Aí eu resolvi gravar, tô voltando pra casa agora Aí pronto, é uma pista que corta tipo o trânsito todo, tá ligado? Que criaram aqui Aí pronto Vamos ver se a gente encontra algum carrinho Pra puxar com a gente E é isso Que estrada é essa? Vai pra usina Mai, corta aqui a estrada Vamos pra principal, né? É, sai da principal Vamos pegar no aeroporto Depois do aeroporto É, corta tudo Estrada que vai pra Maragogi É, lá é um trânsito da posta Tipo, aqui é a nova, tá ligado? Tudo novinho, ó Deixa, ó Abaixa um pouquinho aí, melhor Vai pra Japaratinga Maragogi Matriz Aqui é muito bom Vocês vão ver a reta que tem aqui, velho Nessa pista Um trecho novo que tem Aí eu Eu voltei por aqui Só que eu não quis gravar, não Tá saindo um azinho gelado Acho é por causa do vento que vem muito forte aí É um buracão da posta Puxa, eu acabo a pular aí de noite Pronto Maragogi, São Miguel dos Milagres E o retorno Agora aqui de noite Eu acho que não é muito bom, não É um esquisito da porra Só se acaba vindo chutado aqui Olha a estrada velha ali Só se acaba vindo chutado Agora o problema é que não tem carro aqui, né? Tipo assim, pra ficar um vídeo Parece cidade deserta Ó, vem um, dois, três só O carrinho é bem pouco, pô Esse negócio, essa parada, não É mais os vinhos, tá ligado? O povo de bicicleta, tudo Aí fazendo um vídeozinho aqui na pista deserta Pronto Aqui pra acelerar é massa Eu tenho conhecido esse amigo Que vem acelerar aqui Acelerando um Fox Titânio Aquele que tem um câmbio lá Que quebra E um T-Jet Deixa eu fechar um pouco esse aqui Cruzadinha de vento Uma reta Aqui mesmo, só reta Pode pisar Aqui dá pra fazer Quanto o ônibus pega Eu acho que limita Vem uma spin chutada aí Vamos esperar ela Vai, esses são um É o mesmo motor, spin É tudo um Olha, é um ponto oito Eu acho ela Ela é mais pesada Olha ela vindo Ela tá indo chutada Olha a spin no retrovisor Motor de sexta Olha ali, balada, pai Que bolezia A spin aqui Tive sete Acho que ela é um ponto oito Olha o pau 130 E a spin voada na frente É, aqui foi meio tempurada Mas é tudo remendado Vamos pegar o vácuo dela E ainda não acabou não A reta Olha aí O ônibus aqui tive Foi essa spin aqui tive Pegar um vácuozinho, né Eu não sei Acho que é um ponto oito, né Ou a Chevrolet Tirou de linha um ponto oito Não sei Porque um ponto um quatro Um carro desse não vai ser Eu acho Porque ela é pesada É, puxa a perna Freia aqui na curva Se estivesse sozinho Eu já tinha passado ela Mas minha mãe fica falando aí Como vocês veem no vídeo 130 pra minha mãe já é velocidade Uma curvinha com o ônibus O ônibus anda, rapaz E a bicha tá pisando, viu Nas curvas Acho que ela passou Eu, como é Tá 120 só, mãe Você não tá usando pra já correr, não Não, não Você consegue sozinho Ah, o golega, senhora Malha o banco da frente Porque essa nunca correu no Amaroca A gente Acelerar com o devido no Amaroca Ela balança tanto na reta Não sei se é aqui Fiquei pra trás Na curva Na curva O ônibus é bom, viu Tem um cara que comprou um ônibus aí, velho Parabéns, viu Não vai se arrepender pelo carro Carro muito bom Olha a reta que tem Vamos ver quanto é que ele sobe aqui 230 Só tô nem pisando tudo Só é por causa do embalo, tá ligado Pra subir Ele pegou Subindo Apoio Apoi Apoiamos pra espinho, viu Entre aspas, né Por causa da minha mãe Minha mãe segurou a gente A gente tá voltando aí Ali tem a coisa Ela vai frear, né A gente retoma com ela Pra ver o vídeo Mas daí não Quando a estrada é boa Assim você é 120 Como é de boa Mas não é O cara vai pegar uma viagem Numa estrada assim Tipo Aqui não que tá mais ruim, né Porque reformou tudo O cara pega uma estrada longe Assim, velho Só retão E é bom o carro Que tenha um motor maior, né O cara só anda na faixa De 130 140 Apoio a espinho Puxou com a gente Agora tomara que esteja gravando Ah tá Que apareceu um negocinho A bolinha branca Isso daqui Foi massa o acelero Com a espinha Sendo que ela já vinha embalada Eu acho que ela é 1.8 Eu entendo de carro Eu gosto Mas da espinha Eu nunca procurei saber Mas porque 1.8 dela Já deve ser motor, velho E tipo Deve ser 1.4 também Com mais cavalos Sei lá Ela foi 1.8 Não tem mais cavalos Não, ou pode ser 1.4 Com mais cavalos Ah tipo O sistema Olha ela lá Ela fez a volta, velho Retorno O retorno Deixamos ela Olha ela lá A branquinha Espinda no cacete Meu guri A espinda no cacete Pau goiano Mas vou procurar saber E vou botar aí No título do vídeo Se ela é 1.8 1.4 E essa aí Me pegou de surpresa Porque ela é Aqui tive 7 É a nova Acho que a antiga Era 1.8 Mas a nova Eu não Faço a mínima Mas foi massa o vídeo Acelerando com a spin Aí pronto Aqui já pegamos Um trânsito Nem adianta mais pisar Porque aqui é só o trânsito Passou pelo São Luís Era lá Era lá Então Era lá atrás Lá em Murici Na churrascaria Uma maroczinha Calu de Olha ela jogando pedra Você não deu pra escutar aí E eu fiquei na faixa da esquerda Lerdinha Não chega lá Cortou Olha o cargãozinho Cargãozinho A gente A gente Eu quero Ainda tem um buraco Da porra Nesse lado Só posso ter Uma gaga Olha Isso é a loja Da Balduco Mesmo aí É Também era uma empresa Da Balduco Eu vou Vem agora Ah é Um mercadinho Da Balduco Não lá é tudo Da Balduco E aí não precisa Comprar aquele A gente tá honrada Mas tem que fazer O retorno lá É Olha o vídeo É Todo dia a dia De comprar Olha o ônibus Dirigindo só É Primeira vez que eu Vem junto com uma loja Mesmo assim Vendendo Acho que é só Produto da Balduco Já vi fábrica Essas coisas Mas loja Agora Agora carro Minha É É É muito não Isso aqui Isso é Uma Mostra Meu pai é chato Meu pai Ele já teve Três Um Não foi do outro Do outro Do quadrado Do quadrado é o melhor Não é não A família toda Tem uma história Que era O meu tio O Binho Aí o meu tio Sérgio E meu pai Tudo com um no vermelho Só que tem um Era mais claro Um mais vindo Aí pronto Era tipo Viajava os três Assim quando a gente Era para a Caju Eu era menor E os três Um nesse vermelho Parece a casa do Natal Enfileirado Olha a resenha da poxa É tá Aí assim Só os três Um vermelho Agora é tudo carro branco E agora é tudo carro branco Menos o tio do reino Eu, Binho É Os três Os três que tinha vermelho Tem branco agora Export branca Uno branco também Que meu tio gosta de Uno E mais desses quadrados O último que saiu Um HB E um HB20 branco E meu tio Ele tem um Ford De caixampanhe Tá ligado Aquela cozinha Aí pronto E o Onix branco Aqui tive Mas eu falei Carro branco é massa Só quando tem detalhe Tá ligado Porque mesmo carro comprido Para mim tem que ser preto Sedanzão assim Pretão ou prata Fica chá Então galera É isso Vou deixando o vídeo por aqui Se você gostou do acelero Com a Spin Então se inscreve Deixa o like Até o próximo vídeo Tamo junto Deus abençoe vocês Valeu